Olá, seja bem-vindo. Nós já estamos ao vivo aqui no Balanço Geral com informações do grande incêndio que atinge o Brás, o maior centro de compras do Brasil. Imagens ao vivo do nosso helicóptero porque o incêndio ainda não foi controlado pelo corpo de bombeiros. Trabalho árduo, trabalho intenso desses bravos profissionais que atuam desde o começo da manhã de hoje para conter as chamas no Shopping 25, região do Brás, região central de São Paulo. Muita fumaça, fumaça que toma conta de praticamente toda a capital paulista em outros bairros da Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, sentindo o cheiro da fumaça. As pessoas estão realmente sendo impactadas por este incêndio, além, é claro, das pessoas que trabalham e vivem nesta região. São imagens ao vivo também do alto de um prédio. Além do nosso helicóptero, os nossos repórteres estão espalhados pelo Brás e nós vamos trazer, a partir de agora, todas as informações ao vivo. Renato Lombardi já está aqui ao meu lado, atento às informações e às imagens deste grande incêndio neste centro de compras na região central de São Paulo. Os bombeiros não conseguem acabar com fogo. Não conseguem. Vocês estão vendo a fumaça e a fumaça é preta. Quando a fumaça é escura, tem muito fogo ainda. Por quê? Tem muito plástico. Plástico, roupa, tênis, brinquedos, uma série de coisas e as lojas, todas elas queimaram neste shopping. Muito material inflamável. Renato Lombardi tem razão. Eu já tenho as nossas duas repórteres posicionadas. A Mônica Simões na parte de baixo, junto com o Corpo de Bombeiros. E a gente tem aqui a Cacá no alto de um prédio. Elas já vão conversar. Chegou uma imagem que a gente está pedindo agora para o Corpo de Bombeiros analisar se seria a origem deste incêndio. Tudo pode ter começado em um box dentro do Shopping 25. Seria essa imagem. Essa imagem chegou para a gente. Nós estamos encaminhando ao Corpo de Bombeiros porque olha só a fumaça dentro desta loja. E eles tentam arrebentar a porta para conter as chamas, as pessoas que estavam chegando ali para trabalhar. Eles não conseguiram arrebentar este portão, esta porta. E a fumaça vai tomando conta. Ou seja, o fogo já está se espalhando dentro desta pequena loja, dentro deste box no Shopping 25. Está aí as imagens para você. Essa imagem chegou agora. E aí pode ter se espalhado por toda a região, tomando conta do prédio. E aí, você já viu o que aconteceu, né? O fogo foi tomando conta, foi atingindo não só este prédio, mas as edificações ao lado. E por isso agora eu vou fazer um giro com os nossos repórteres espalhados pelo Brás. Eu começo com Maria Carolina Paz, direto do alto de um prédio. O Balanço Geral começa acompanhando o combate ao incêndio de grandes proporções que atinge o Shopping 25 na região do Brás. As chamas tiveram início na manhã de hoje. Você viu aí toda a imagem. A Cacá está usando até máscara, porque a fumaça é densa, mas ela está lá no ofício do trabalho como jornalista. Tem muito produto inflamável lá dentro, como destacou o Renato Lombardi. São pelo menos 75 integrantes do Corpo de Bombeiros atuando neste momento no local. Mais de 20 viaturas acionadas. Tem profissionais de outras regiões de São Paulo chegando ao Brás para ajudar o Corpo de Bombeiros. Nosso helicóptero sobrevoando o local. E a Cacá tem as primeiras informações direto do local, ao vivo. Cacá, você. Gotino, você fala da máscara é porque o cheiro é muito forte. E o vento, vocês percebem pelo meu cabelo, ele também toma conta aqui da região e espalha essa fumaça densa por toda a capital paulista. Desde cedo, a nossa equipe circula aqui na região do Brás, no centro de São Paulo. É o principal polo de comércio popular da América Latina que está tomado no dia de hoje por tristeza, Gotino. Essa é a palavra que os comerciantes usam. Estão todos muito tristes, devastados com esse grande incêndio que tomou conta de 18 mil metros quadrados do Shopping 25. Muito conhecido aqui na região do Brás. Inclusive, Gotino, aqui muita gente circula não só de São Paulo, do interior, de outras cidades, outros estados e até de outros países. Vem até aqui para comprar mercadoria, para revender nas suas lojas. E a gente sabe que chegando ao final do ano, as pessoas, elas vêm circular com grande frequência aqui para comprar mercadoria. E a cena hoje é lamentável, justamente porque o comércio caiu e o prejuízo é grande. O Tonho, Antônio Carlos Barbosa, mostra para a gente essa imagem exclusiva do Balanço Geral. Só a nossa equipe, no alto de um prédio residencial, mostrando. Vejam só, essa rua, a Rua Oriente, ela está bloqueada por três quarteirões. E a gente mostra essa cena num dia normal, essa rua estaria tomada de comerciantes, de lojistas, de clientes circulando aqui. Mas a situação é essa. Até porque, Gotino, é insalubre ficar aqui. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ressalta isso. Só quem está no trabalho, inclusive a gente da imprensa comprometida com a informação, está aqui no momento para mostrar a informação, porque realmente a fumaça, ela é muito forte. Eles fazem esse alerta, se sentir mal nas próximas horas. É necessário procurar um hospital ou uma unidade de pronto atendimento. E passar mal, eu digo, é dor de cabeça, é enjoo, porque a fumaça, ela pode trazer esses sintomas horas depois de ser inalada. É uma fumaça tóxica. Então, por isso que a gente toma todo cuidado. A nossa equipe, a todo momento, vai para dentro da casa do Valmir, que abriu as portas dele aqui para o Balanço Geral. A gente toma água, a gente está se cuidando. Vou mostrar os detalhes daqui de cima do prédio. Gotino, olha só. Shopping 25, a fachada totalmente destruída. Ela era uma fachada que continha vidro e também ali partes de alumínio, de aço e até de acrílico. O fogo, desde as 6h40 da manhã, toma conta de todo esse espaço. Um trabalho árduo do Corpo de Bombeiros. A gente vê que parte do telhado, eu digo parte, mas eu acredito que todo, o que eu consigo ver daqui, Gotino, é que toda a parte da frente do telhado colapsou. As telhas todas entraram, já não existe mais estrutura. E esse foi um detalhe que me foi dado pelo capitão do Corpo de Bombeiros, o Michael, justamente do risco de desabamento. Ele sempre existe, então por isso que o Corpo de Bombeiros trabalha de forma muito minuciosa, de forma muito delicada. Inicialmente, Gotino, eles estavam todos aqui do lado de fora, na rua, com os caminhões, jogando água. Agora, eles já conseguiram entrar no prédio e aí estão fazendo o controle das chamas na parte interna. Olha só, ouvimos um estrondo aqui. A gente segue acompanhando. Gotino, qualquer novidade, chamo você e a gente atualiza no balanço. Olha, são vidraças que estão sendo destruídas por conta do calor. A Cacá está em cima. A Mônica Simões está na parte de baixo. Eu já converso agora com a Mônica para o destaque inicial dela, também nessa cobertura direto do Brás, região central de São Paulo. Mônica, você, a área totalmente interditada aí. Totalmente interditada, Gotino. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente vê, eu estou bem em frente ao Shopping 25, que pegou fogo. E a cena, Gotino, é impressionante, porque a gente vê muita fumaça preta ainda. Então, o trabalho contínuo do Corpo de Bombeiros, das equipes, que desde as primeiras horas da manhã combatem esse incêndio. A gente vê ali, inclusive, um bombeiro, Gotino, olha lá, um homem, com a mangueira ali, ó, esfriando a entrada. Para as equipes conseguirem entrar. Então, é um trabalho muito difícil por aqui. E quando a gente olha, quando eles começam a apagar esse incêndio, Gotino, a gente vê que sai muita fumaça preta. Como o Lombardi disse aí no começo do jornal, há muitas chamas ainda. Então, quando há fumaça preta, há incêndio. A gente vê que na parte de baixo já tem uma fumaça branca, que é positivo. Mas, na parte de cima, muita fumaça escura. A gente olha para esse prédio, Gotino, esse prédio tem diversas lojas, porque a gente está no maior centro comercial da América Latina. Então, imagina só, milhares de pessoas vêm até aqui. Então, são muitos bloques, muitas lojas. A informação que a gente tem é que esse fogo teria se iniciado aqui no primeiro pavimento, em lojas de tênis. Inclusive, esse shopping, ele abre às 5 horas da manhã. O fogo começou por volta das 6 horas, então havia muitas pessoas lá dentro. Imagina o desespero, o tumulto dessas pessoas. É claro que a gente não pode chegar muito perto, Gotino. Bate o vento, a fumaça é tóxica, a fumaça vem em cima da gente. Então, eu estou aqui com máscara também de proteção para evitar esse tipo de situação. Mas, olha só, o que eu acabei de falar, Gotino. Olha só, eles começam a jogar água, sai a fumaça preta e o dia vira noite. A imagem é impressionante. Equipes também da Defesa Civil estão aqui. E o que chama bastante atenção, Gotino, são os destroços. Vou pedir para o Tiago vir um pouquinho mais para frente. É claro, mantendo toda a segurança para a gente mostrar ao vivo para quem está em casa. Aqui, vou pedir para o Tiago me acompanhar. Aqui na calçada, a gente vê alguns homens do corpo de bombeiro ali se refrescando, Gotino. Tomando uma água, porque realmente o trabalho é muito árduo. Aqui, essa região está bastante quente. Então, a gente sente aqui a quentura, esse ar quente chegando perto da gente. Mais um bombeiro ali, refrescando a entrada, jogando água ali na entrada, para eles realmente conseguirem entrar. Agora, um trabalho também interessante que a gente deve destacar aqui nessa cobertura, Gotino, é o trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Por quê? Porque eles estão usando drones. Os drones sobem. E aí, o que esses drones fazem? Eles veem a temperatura da área nesse aparelho aqui, Gotino. Então, a gente pode ver, o drone está em cima agora do shopping e ele está medindo a temperatura. Olha só como está quente. Ainda há muito foco de incêndio. Então, quer dizer, é um trabalho aí do corpo de bombeiros que vai demorar muito para ser finalizado, viu, Gotino? Então, a gente vê agora mais fumaça preta e não param de chegar equipes. Ao todo, até agora, são 22 caminhões. A gente vê as mangueiras também aqui. Por quê? Porque acaba, claro, a água dos caminhões e eles acabam jogando por cima dos prédios. Vou pedir para o Thiago mostrar aqui para a gente, ó. As mangueiras são jogadas em cima desses prédios e aí são encaixadas em hidrantes. E aí, a água vem por essa mangueira, abastece não só os caminhões, mas também os caminhões-pipas que chegaram aqui, Gotino. A gente vê a todo momento muita movimentação. As ruas estão completamente isoladas. Tanto desse lado aqui, na rua da Juta, como aquela outra lá, Gotino. Olha só, a rua oriente daquele lado lá, tudo interditado. Muitas pessoas desesperadas a hora que a gente chegou. Viram a equipe da Record, pararam a gente para perguntar o que estava acontecendo de fato. Se o incêndio já estava controlado, mas infelizmente não está. Aí, ó, a todo momento mais fumaça preta, mais fumaça e mais toxicidade, viu, Gotino? Eu continuo aqui e claro que a gente vai esperar o oficial do Corpo de Bombeiros chegar aqui para conversar com a gente. Eu volto a qualquer momento com você. Olha, eu vou pedir para colocar... Coloca a imagem do drone, por favor. É a imagem térmica que mostra que ainda tem, olha só, muitos focos de incêndio. A parte mais laranja, mais vermelha, é a parte ainda onde tem fogo. Então, essa é uma imagem muito interessante porque é uma imagem térmica, né? A câmera do drone consegue mostrar, ajudando aí as autoridades. É um trabalho tecnológico, guarda municipal, corpo de bombeiros, todo mundo trabalhando junto, defesa civil. Então, a tecnologia a serviço da segurança. Olha, e muito, muito importante, interessante isso, porque você tem uma noção que eles não estão conseguindo entrar. Agora, eu estava ouvindo hoje cedo um dos proprietários de 5 Box, ele estava dizendo que não chegou muita mercadoria, mas muita mercadoria chegou nos últimos 15 dias. Então, o estoque para o fim do ano, porque eles compram coisas seis meses antes. E olha, são 8 mil empresários nessa região, 8 mil comerciantes nessa região, 8 mil pessoas que empregam. Então, a gente está ao vivo agora nessa cobertura. Eu gostaria de mostrar para você, que está me assistindo ao vivo, uma imagem que foi trazida aqui pela Maria Carolina Paz, a nossa repórter Cacá, que está no alto de um prédio. A gente apresentou essa imagem já ao Corpo de Bombeiros, porque chegou essa imagem como sendo a origem do incêndio. Pode ter acontecido, começado, dentro desse box. O shopping abre às 5 horas da manhã. O incêndio aconteceu por volta das 6 horas. Por isso que tinha gente. E aí, minha gente? A pergunta é, foi um curto dentro dessa loja? Ou foi uma bateria de celular que explodiu? O que pode ter provocado este incêndio neste local? São as perguntas que já estão sendo feitas, a perícia vai conseguir informar, mas essa imagem, conseguida pelo jornalismo da Record pela Cacá, já está sendo levada para as autoridades que investigam o caso. E você percebe que existe dificuldade em abrir a porta. E aí, esse mesmo comerciante que contou, do 5 box, do material estocado, ele contou que a segurança é muito grande. Então, eles têm, porque de furto, de roubo, eles colocam muitos cadeados, muita coisa para exatamente evitar a entrada. Por isso, está muito difícil abrir essas portas. As imagens mostram isso, ó. Olha, atenção você que está acompanhando o Balanço Geral. Essa imagem do nosso helicóptero é ao vivo. Eu vou pedir para manter essa imagem. Tem as autoridades falando, corpo de bombeiros, policiais, falando sobre este incêndio. Incêndio de grandes proporções atingindo este shopping na região do Brás, que é o maior centro de compras da América Latina. A Rua 25 de Março é a rua com o maior centro de compras da América Latina. Mas o bairro de compras é o Brás. Muitas lojas de calçado, de roupa, vendem no atacado, vendem no varejo. Já há muitos anos, pessoas de todo o Brasil, de outras regiões, até de outros países, chegam para comprar. Essa imagem que você está vendo, o Balanço Geral está mostrando, está sendo analisada neste momento pelas autoridades paulistas. O que pode ter sido a origem do incêndio. E aí, minha gente, eles não conseguiram abrir este portão, abrir esta porta desta loja, deste box? E olha, já tem fumaça ali, a gente consegue observar isso. Eu vou pedir agora para a Cacá, que desceu do prédio. Ela vai dar um giro pelo Brás, conversando com pessoas. E já tem gente falando, tem autoridade falando. Vamos ouvir então agora, Cacá, você. Neste momento, nós temos um incêndio no prédio. É um shopping, um comércio popular, cerca de 18 mil metros quadrados. O incêndio atinge quase a totalidade desse prédio, neste momento. A gente combate o incêndio nas extremidades, nas divisas, para que não se propaguem para as edificações vizinhas. Então, neste momento, a nossa preocupação é de que o incêndio seja confinado, para depois a gente trabalhar com a extinção desse incêndio. E tinha alguém lá dentro, no momento em que o incêndio começou, há alguma vítima? Não tinha ninguém lá dentro, não temos vítimas. Atingiu esses 18 mil metros todos? Atingiu esses 18 mil metros, é um comércio popular, então tem bastante carga de incêndio, tem bastante material para ser queimado. A gente está falando de uma época que se aproxima do final do ano, que se aproxima das festividades do final de ano. Então, a gente imagina que os estoques estavam preenchidos, estavam aí na sua capacidade perto do máximo. E, por isso, a gente tem bastante material combustível para queimar.